Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel das Eletrônicos e hoje a gente tá pra fazer a apresentaçãozinho desse aparelhinho aqui, o Mi TV Stick. Hoje é mais um bate-papo sobre esse aparelho. Então já, bora pro vídeo! Agora logo mais com esse aparelhinho aqui em mão, o que a Xiaomi teve uma ideia pra fazer com esse aparelhinho aqui? Você já conhece o Chromecast da Google, né? Ou por exemplo, você conhece as Smart TVs. Claro, todo mundo hoje em dia quando vai comprar uma TV nova já tem a Smart TV pra poder adquirir. E onde que esse aparelhinho entra? Então, mesmo se sua TV for Smart TV ou ela não for, o que acontece? As Smart TVs, elas têm uma parceria com os aplicativos, por exemplo, Disney+, Netflix, esses outros aplicativos, Globoplay, coisa do tipo. Quando você adquire um Mi TV Stick, não quer dizer, por exemplo, que sua TV, por exemplo, que não é Smart, ela vai virar Smart. E o top de linha, o que que é? Se sua TV, ela foi Smart e não é compatível com tal aplicativo, é aí que esse carinha entra. Por quê? Ele não vem com parcerias, por exemplo, com os aplicativos de TV. Ele já é compatível porque ele vem com o Android TV oficial da Google. E lembrando também, ó, que a gente vem aqui, ó, ele já mostra aqui, deixa eu ver se vai focar. Ó, ele vem aqui, ó, com o Chrome Boot In, que é da Chromecast oficial. O que que ele faz? Qualquer aparelho que depois que ele tá configurado na sua rede Wi-Fi, ele tiver, por exemplo, disponível, e o aplicativo do seu celular tiver a função de pareamento, o que que essa função de pareamento vai tá fazendo? Ela vai tá pegando, aí você vai clicar lá, parear, pronto. Você pode usar tanto o controle oficial dele, ou usar a própria função oficial da Google de espelhamento. Então você pode ver vídeo do YouTube e controlar pelo celular, fazer pesquisa. O que acontece? Às vezes chega a ficar achado, né, você ficar aquele tec, 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 tec do controle procurando lá. Pelo celular você pode fazer a busca e já faz tudo automático, entendeu? Lembrando também que esse aparelhinho, a gente faz a venda dele, vai tá aqui o link na descrição, a gente envia pra todo o Brasil, já se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Agora, tipo assim, os aplicativos mesmo, ó, que aqui ele tá falando que ele pega, ó, ele pega o Netflix, YouTube, Pramivídeo, Google Play Movies TV, Google Play Games, alguns aplicativos de joguinhos são compatíveis com ele também. Ó, aqui também ele fala o Gopemuski e esse IMDB. Então a gente tem o que que é isso daqui, nada mais? Você tá comprando um sistema operacional smart melhorado pra sua televisão. Tanto se ela não for smart, quanto ela for smart, beleza? Aqui é o Gabriel das Eletrônicos, se inscreve no canal e deixa o like, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho